Olá, o meu nome é Cláudia, a mulher que ama livros, hoje vamos falar sobre livros, livros, é isso e será assim um vídeo cheio de recomendações, portanto vamos buscar a vossa bebidinha, áudinha vamos conversar, hum, 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 tenho lido muita coisa e muita coisa ao mesmo tempo tenho que começar a pensar melhor nas minhas escolhas, porque está, agora até acalmou um bocadinho mas andou em uma fase que eu estava a ler muita coisa ao mesmo tempo e acabei alguns livros, eu fiz um desafio, o desafio chama-se desafio com as cerejas quem me segue no Instagram tem lá esses desafios e este segundo desafio eu decidi ler obras de autoras que eu já gosto então eu selecionei o La Pivona, que é da autora Otesa Mach, que é não sei se é assim que se diz então é a mesma autora do meu ano de repouso e relaxamento, que eu amo e de outra obra que eu amo e eu quero fazer um vídeo só sobre ela também escolhi a minha querida favorita, da mesma autora de O Desassossego da Noite foi uma obra que eu gostei muito ano passado e então, pronto, uma segunda obra, depois também li Belos Cavalos do Corman McCarty McCarty, acho que é assim porque já tinha lido a estrada e também escolhi Berta Isla do Ravia Marias porque já tinha amado os enamoramentos pronto, decidi escolher este grupo, entretanto já li outras coisas e vamos falar de tudo ok? vá em relação ao desafio como as cerejas, sobre as obras de autores que eu amo correu bem, no geral correu-me bastante bem eu comecei com o La Pivona e esse eu gostei porque está lá o talento da autora, está lá a escrita e a forma como ela constrói histórias no entanto, fica um bocadinho à cana e que eu gostava à espera isso é um problema meu então, é uma obra que me fez lembrar um bocadinho as obras daquela vencedora Nobel que mistura a natureza, animais e a sociedade mas aqui nós temos uma comunidade bastante pequena num sítio criado por ela em que é tudo muito selvagem, muito primário as pessoas são muito cruéis, há muita violência e as personagens são todas elas muito fora do normal ela cria tudo de uma forma espetacular mas eu não fiquei presa à história a história é muito violenta e não ficou comigo não me cativou vá então, gostei mas não amei e tenho a certeza que daqui a um tempo vou me esquecer no entanto, dei 4 estrelas minha querida favorita o que dizer? quanto mais tempo passa, mas eu sei que a obra me marcou e também senti ali o relacionamento com a Lolita o clássico da literatura minha querida favorita é do ponto de vista de um homem pedófilo que mantém uma relação com uma criança que é filha do seu patrão ele é casado e tem filhos e é a coisa mais nojenta, perturbadora que eu já li nos últimos tempos ou na minha vida inteira foi um livro que me incomodou do início ao fim e quanto mais foi aproximando, pior porque foi começando a ficar mais explícito com mais detalhes e pronto é mesmo muito perturbador mesmo é um livro que choca eu dei 4 estrelas mas eu acho que no final do ano vou acabar por colocar este livro nas minhas favoritas nas minhas leituras favoritas a autora ou a autora ela não quer ser referida nem como ele nem ela Marieke Lucas é um enorme talento um enorme talento ela é minuciosa ela ela consegue mesmo ao podre sabem do ser humano e então pronto para quem não se importa de ler sobre estes temas uma obra espetacular Belos Cavalos gostei é uma leitura seca como todas as obras dele passa-se e é o início de uma trilogia não fiquei com muita vontade de terminar a trilogia confesso nós temos aqui um rapaz que quer tratar de cavalos quer trabalhar numa quinta vai conseguir e vai se apaixonar pela filha do patrão e é toda muito ligada e é toda muito ligada a esta paixão à forma como trabalham à forma como vivem muito seco gostei acho interessante e a escrita dele é assim magistral mas não foi um livro que me tenha marcado também por ele mas gostei mas gostei e acho que quem sou eu para dizer alguma coisa sobre esta obra só posso falar sobre a minha experiência em relação a isso não foi assim tão positiva não me cativou muito sabem? acho que a história também não se desenvolvia muito mas é mesmo assim ele demora uma leitura mais lenta precisa do seu tempo Berta Isla olha eu tentei disseram que o livro se devora não sei se sou eu mas quase de certeza que sou eu não estou num momento certo para este livro isso acontece então eu tentei 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 e tem aqui passagens lindas eu li muito pouco mas eu não estou a conseguir entrar neste livro não sei o que está a passar talvez eu queira ler agora outras coisas mas pronto foi um desafio que correu super bem o próximo desafio ainda estou a pensar no que é que vou fazer mas tenho aqui duas ideias logo se vê mas vou deixá-la no Instagram primeiro depois venho para aqui falar convosco li também um livro que se viu há pouco tempo que se chama Mrs. Mars da Virgínia Feito uma autora espanhola se não estou a erro e foi um livro que eu dei de 3 estrelas eu estava super entusiasmada para ler este livro e começa muito bem nós temos a nossa protagonista a ir a uma loja ela é mulher de um escritor de muito sucesso e ela está super na dela e tal classe e não sei o que e a mulher a empregada que a atende diz-lhe que ela deve estar muito contente com o sucesso do marido e que também deve estar muito feliz por ser a inspiração do marido porque ela acha que ela é a inspiração do seu primeiro romance uma personagem que é uma prostituta que é feia que ninguém quer dormir com ela ou seja a empregada mete-lhe-lhe pequenos na cabeça e diz-lhe que ela é a inspiração para aquela personagem ela assim eu não posso ser inspiração ela é uma prostituta ela é feia ah mas eu achava que ela seria a inspiração bem ela sai da lógica aquilo e começa a entrar ali numa espiral da obsessividade e de ela vê coisas ou não existem ela começa a meter coisas na cabeça, ela começa a desconfiar de tudo e de todos, ela começa a desconfiar de todos os livros olha, a sério, para quem é desconfiado e para quem é obsessivo mas se calhar nem deve ter notado mas para quem está sempre na dúvida este é um livro ideal no entanto, o que é que eu achei? que o desenvolvimento não foi por ela eu não fiquei com vontade de acompanhar esta história a dado momento para o fim já estava farta dela e se calhar era esse o objetivo gostei, mas foi uma leitura mais ou menos senti ali ligação com Mrs. Dalloway e com talvez um livro da Clarice, porque mete muitas baratas eu até acho que é um bocadinho simbólico esta coisa das baratas e senti lances do livro Rebeca sabem, o clássico Rebeca até porque ela está sempre a desconfiar de outra, de outra, de outra é mais ou menos isso só que isto é um livro contemporâneo e eu recomendo muito mais Rebeca do que esta Rebeca é assim uma obra-prima para quem é assim desconfiado é a Rebeca vai gostar depois comecei a ler livros para clubes comecei a ler o livro A Quietude é a resposta para um clube que eu entrei A Quietude é a resposta que eu tive que terminar ali num capítulo porque nós temos metas de leitura, quando entramos no clubes de leitura normalmente existem metas para depois existirem as discussões então eu tive que parar, portanto consegui atingir a meta até agora e a resposta é a Quietude é um livro que pode ajudar a tentar mostrar a importância de não reagirmos logo, de pensarmos em várias questões durante algum tempo de ponderarmos nas nossas decisões a afastar o ruído que está à nossa volta é um livro interessante no entanto, o que eu acho é que estes livros atuais baseiam-se muito nas obras-primas e eu prefiro sempre ler nas obras-primas nas obras clássicas eu prefiro sempre ler onde é que eles vão beber eu prefiro ler sempre as obras onde eles vão beber a sua sabedoria e depois eu comecei a ler olha, em ligação sobre a brevidade da vida do Seneca e aqui tem muita coisa que eu li também na Quietude é a Resposta e em outros livros também clássicos nós às vezes vemos aquelas frases aqueles clichês aquelas coisas nas redes sociais mas isto já foi dito há muitos, muitos anos este livro de Seneca sobre a brevidade da vida ele escreveu no século IV antes de Cristo há mais de dois mil anos ele era filósofo na antiga Roma e já defende ali algumas ideias isto nós vamos ler em vários livros de desenvolvimento pessoal este é um livro de filosofia bastante curto 112 páginas vocês encontram estou ali no Kindle vocês encontram em e-books, etc e é muito interessante e eu recomendo mesmo esta leitura para quem se sente um bocadinho perdido e para quem questiona o que é isto da vida e como a vida é tão curta e como se lamenta e como acha que se desperdiça a vida esta é uma excelente obra defenda ali algumas ideias uma delas é que não temos uma vida curta nós desperdiçamos é grande parte dela ou alimentarmos ou com empregos errados ou com pessoas erradas ou discutirmos com parceiros ou as relações erradas portanto é isso que ele nos diz nesta obra a segunda ideia é que as pessoas querem aprender coisas inúteis ou perdem tempo a pesquisar sobre coisas inúteis ele não utiliza o termo pesquisar mas hoje em dia nós conseguimos trazer estas obras para o dia de hoje hoje em dia nós perdemos tempo a pesquisar sobre aquela notícia aquele famoso aquela música aquele isto aquilo coisas que não nos acrescentam e depois vamos nos lamentar porque a vida é curta eu mesma o faço terceira ideia sobre as pessoas que nos rodeiam normalmente nós perdemos tempo também com pessoas que lamentam sobre a vida e estamos às vezes duas horas a ouvir lamentações e isso não nos acrescentou claro que de vez em quando é importante ouvirmos os amigos e estarmos presentes mas quanto tempo não desperdiçamos com histórias que não nos interessam não é? temos que saber e aproveitar a vida da melhor forma é bem esta ideia geral desta obra que vos recomendo hoje com muito fervor por fim estou a ler Amor Estragado da Ana Bárbara Pedroso mas não tenho muito para vos dizer sobre este livro porque li muito pouco e também é para outro clube e por hoje chega já falei muito e agora já tenho aqui muitas sugestões de leitura espero que tenham gostado não se esqueçam do like de subscrever o canal e deixar um comentário de apoio que é importante